Olá, seja bem-vindo a mais um Filósofos. Hoje vamos falar sobre Confúcio. Antes disso, eu gostaria de agradecer os comentários tecidos por vocês, interessantíssimos, em geral positivos. Eu fiquei muito feliz, até emocionado. E pedir para que vocês tentem comentar aqui no YouTube. Além disso, por favor acessem www.ligadosfm.com e www.revistaligados.com Hoje nós vamos falar de Confúcio, que nasceu na China, no estado de Kuf, província de Lu, em torno de 550 a.C., ou seja, ele foi contemporâneo do Lao Tse, e que será um dos grandes reformadores do pensamento, oriental e influenciadores do pensamento ocidental. Lembrando que, em 550 a.C., teria se acabado a dinastia Shao, e estaríamos tendo um período de guerra. Nesse período de guerra, vários feudos, comandados por duques, estariam tentando dominar as regiões e comandar essas regiões através da opressão. O Confúcio teria nascido pobre, com o nome de Kunquil, e teria chegado a ser conselheiro da corte e até a comandar a sua própria província, pois era considerado um sábio. Então, ele não nasce, mesmo numa região, num estado, numa hierarquia estática, como era a chinesa na época, ele não nasce rico, ele não nasce nobre, ele alcança isso. O Confúcio, ele vai ser um desses oriundos da nova classe de conselheiros, pertencentes a 100 escolas do pensamento, que são, como é um período de muitos estados, teriam muitos pensadores, muitos filósofos da época. Em especial, o conteúdo do Confúcio vai ser encontrado nos analectos que teriam seus discípulos recolhidos sobre ele, onde são pequenas frases, pequenos comentários, pequenos diálogos de reflexões do Confúcio, que falam, em geral, sobre piedade filial, sobre hierarquia, sobre dever do Estado e do homem, ou seja, um texto norteador do comportamento. O objetivo, então, filosófico, porque nesse vídeo a gente pretende estudar a perspectiva filosófica do Confúcio, é a relação do Estado, a relação entre nobreza e povo, a relação entre o indivíduo e os diferentes espaços sociais desse indivíduo. O que é uma filosofia, um estudo filosófico, uma abordagem bem profunda e que mantém uma relação com o que era estudado com os gregos. Porque, assim como os gregos, o Confúcio estava procurando estudar o que era constante. Como os gregos procuravam uma substância constante em todos os objetos, ele procurava uma constante na situação social, na política do seu povo e no estudo da nobreza e povo. Ou seja, a abordagem do Confúcio, assim como a gente tem visto em Lao Tse e em Siddhartha Gautama e na filosofia oriental é ainda uma abordagem política. Nos analectos a gente vai encontrar o Junzi, que seria o cavaleiro, aquele que todos nós deveríamos ser. O Confúcio, trabalhando essa questão do cavaleiro, vai dizer que todos podem ser cavaleiros. O cavaleiro é aquele que reconhece o seu lugar na sociedade, a sua função e a cumpre bem. O cavaleiro é aquele que faz essa função bem, que busca fazer essa função bem. E vai dizer que, além disso, o cavaleiro deve buscar quatro caminhos. A fidelidade, a piedade filial, a reciprocidade e a tradição. Quatro fatores que a gente pode analisar bem, fidelidade e lealdade ligada ao Estado, a importância de seguir o Estado, de respeitar o Estado e esse Estado ser leal ao seu povo. Fidelidade filial, a questão e as relações familiares entre pai e filho, marido e esposa, irmão e irmã, indivíduo e amigo. Reciprocidade, ele diz que não devemos fazer o que não gostaríamos que fizesse conosco. O que é, ó, você já percebe uma quebra da regra de ouro, faça com os outros o que deseja fazer com você. Ele coloca apenas o lado negativo. Ele não diz que devemos fazer com os outros o que queremos que façam conosco, mas sim que não façamos com os outros o que não queremos que façam conosco. O Confúcio, nessa perspectiva do Junzi, de buscar o cavaleiro e nessas relações de fidelidade, principalmente ligado à fidelidade, ele vai trabalhar a fidelidade, a lealdade, ele vai trabalhar essas relações sociais, seguindo a seguinte hierarquia. primeiro, o homem seria fiel ao seu estado, depois, o homem seria fiel ao seu pai e à sua mãe, seguindo da fidelidade à sua esposa, aos seus irmãos, por fim, aos amigos. Essa relação que ele coloca é a seguinte, o soberano ele deve ser benevolente com o seu povo, fiel ao seu povo, enquanto o povo deve ser leal a esse soberano, a esse estado. Ele diz que se isso não acontecer, o povo se revolta, existe violência, existem mortes, se o povo passa fome, o estado não funciona. E se o povo não é leal ao seu estado, o estado não tem porquê buscar suprir esse povo. o Confúcio vai trabalhar ainda a relação entre pai e filho. O filho deve ser leal a esse pai, deve respeitar esse pai e deve obedecer esse pai. Então, há uma obediência filial aí. Em contrapartida, o pai deve agir em especial, apesar de não que ele teria um filho, em dar futuro a esse filho, em tratar bem esse filho, em corresponder em todas as perspectivas ao futuro e à saúde desse filho. E ele fala muito a palavra saúde, que pode ser interpretada, não apenas como saúde corporal, saúde mental, mas saúde política, uma saúde social. O Confúcio nos analectos deixa passar um pouco a situação chinesa e as relações sociais chinesas. Então, a gente percebe a situação dele, a percepção dele de mundo. E numa sociedade machista como a China, quando ele vai falar de marido e esposa, a gente vai ter uma relação em que o marido deve ser bom e justo com a esposa e a esposa deve compreendê-lo. Continuando irmão e irmão, o mais velho deve cuidar do irmão mais novo e ser gentil a esse irmão mais novo, enquanto esse irmão mais novo deve amar esse irmão mais velho, admirar esse irmão e respeitar esse irmão mais velho. E por último, o que seria a última relação de fidelidade na hierarquia entre amigos, o amigo ainda numa concepção de mais velho e mais novo, deve ser bondoso com o amigo mais novo e o mais novo deve ser reverente a ele, deve ser, deve admirar o amigo mais velho e ouvi-lo. Voltando, então, ao questionamento de confuso, à perspectiva de confuso de que você deve buscar o seu caminho na sociedade, você deve encontrar esse caminho na sociedade, aceitar esse caminho na sociedade, esse espaço na sociedade, ou seja, sua função social, se você é camponês, se você é camponês, seja um bom camponês, se você é filho, seja um bom filho, se você é pai, seja um bom pai, se você é soberano, seja um soberano competente, um soberano para o seu povo. É o meandro ali de uma sociedade estática, no qual a gente vai, então, entender como é que a China vai se desenvolver nos últimos séculos, não é mesmo? porque a China tomou isso como verdade e a gente encontra uma tradição na política chinesa extremamente forte do confucionismo. Confucionismo filosófico, confucionismo político e também religioso. O confuso vai buscar no passado a verdade. Então, a gente tem toda essa relação com os rituais, com as tradições que são postas por ele na situação de fidelidade entre povo e soberano, povo e filho, esposa e esposa e assim vai. Ele diz num dos analectos dele que passado e presente são uma coisa só, que você não pode separar eles, porque o passado há pouco era presente, então, a gente vai ter que no passado está realmente o que se deve aprender para se ter um presente e um futuro melhor. A partir do reconhecimento do passado, dos pontos positivos do passado, nós teríamos, então, as chaves para um futuro melhor. Ele relaciona isso também à relação do exemplo individual, que ele chama de sinceridade. se eu sou sincero e eu faço o melhor, esse meu exemplo é transformador. Então, ele diz que você falar a verdade, que você ser sincero, faz com que você transforme o mundo, transforme a sociedade, transforme o indivíduo ao seu lado e à sua frente. Muito relacionado à ética, muito relacionado à perspectiva dos soberanos, porque esse texto era, em geral, escrito aos soberanos, da forma como eles deveriam administrar. Então, se o meu soberano é bom, se eu tenho um exemplo positivo desse soberano, se eu tenho um exemplo positivo desse político, o meu povo vai seguir esse exemplo. Só que não era também só para esses nobres, porque ele diz que você pode evoluir, você pode se transformar num chunze, junze, se você seguir os valores, se você encontrar o seu lugar na sociedade e agir bem, você será virtuoso, será reconhecido por ser virtuoso. Bom, foi isso, a gente vai ver também que o confusionismo vai evoluir nos últimos tempos e ser o grande centro da tradição política chinesa, as percepções confusionistas, se nós formos ver com a sociedade atual, elas mudaram bastante, a gente não encontra isso, essa fidelidade ao Estado antes da fidelidade à família, os valores se inverteram um pouco, mas o confucionismo continua sendo um caminho norteador para muitas pessoas, continua sendo um dos livros mais traduzidos, mais vendidos, os analectos, assim como uma das ideias mais disseminadas, mesmo que se tenha essa percepção um pouco feudal, um pouco estática, que não é bem o que nós encontramos numa sociedade democrática. Bom, foi isso, muito obrigado, eu espero ver vocês na próxima, lembrando, acessem www.ligadosfm.com comentem, por favor, se puderem comentar no Youtube, comentem no Youtube, até a próxima.